A ectolina erigenina quanto o extrato subcrítico em CO2 foram testados com relação à atividade analgésica e anti-inflamatória. O primeiro modelo utilizado é o modelo de injeção de formalina, que se caracteriza por duas fases. A primeira fase mostra uma resposta de dor aguda causada pela injeção, e essa fase se relaciona com o minuto 0 ao minuto 5, o número de lambidas que o animal dá na sua pata traseira, comparado com o número de lambidas que o animal dá na pata traseira sem ter recebido nenhum tratamento. A segunda fase se caracteriza pela resposta da dor inflamatória causada pela liberação de mediadores inflamatórios entre os minutos 15 e 30. De novo aqui, a resposta é a diminuição do número de lambidas nos tratamentos comparado com um animal no grupo branco que não recebeu nenhum tratamento e apenas recebeu injeção de formalina. Como controles nesse teste, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, nós utilizamos ácido acetil salicílico e morfina, e o extrato subcrítico em CO2 foi testado nas doses de 10, 30 e 100 miligramas por quilo, e a pectolignar higienina, substância isolada, ou flavonoide isolado, nas doses de 1, 3 e 10 miligramas por quilo. Como resultados aqui, podemos ver que, na primeira fase, as duas maiores concentrações do extrato, 30 e 100 miligramas por quilo, mostraram uma atividade significativa, e as três doses do flavonoide isolado, 1, 3 e 10 miligramas por quilo, também mostraram uma atividade significativa. Importante ressaltar aqui que a atividade é dependente da dose, o que significa que quando aumentamos a dose, aumentamos a atividade observada. Já para a segunda fase, que nos mostra uma resposta com relação à inflamação, também observamos que as três concentrações do extrato usadas, 10, 30 e 100, e as três concentrações do flavonoide isolado usados, 1, 3 e 10 miligramas por quilo, mostraram-se ativos, e nesse caso também a atividade foi dependente da dose. Uma tentativa de melhor investigar o mecanismo de ação pelo qual a proteção com relação à dor se dá para a substância pectolinarigenina. Testamos ainda essa substância na concentração de 1 miligrama por quilo, e testamos ela nos receptores para capsaicina e glutamato. Capsaicina e glutamato são dois mediadores neurogênicos que podem causar dor. Em relação ao receptor de capsaicina, conseguimos observar que, comparado com o controle, a pectolinarigenina 1 miligrama por quilo foi capaz de inibir a dor causada, e com relação ao glutamato mesmo não foi observado de forma estatisticamente significativa. Obrigado. 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 Obrigado.